Signo de Aries, uma leitura coletiva, intuitiva e atemporal. Vou abrir a leitura com o oráculo das bruxas que derramam na terra pontinhos de luz e pingos de amor. Gratidão, gratidão, gratidão pela sua presença, que Deus abençoe os seus caminhos. É sempre um prazer fazer leituras para arianos e arianas de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Se você está aqui para assistir sobre alguém especial do seu coração que tem o signo de Aries, fica à vontade também, pode ressoar para você caso a leitura traga informações da área romântica da vida, ok? É isso então, simbora, oráculo das bruxas. Vamos ver como é que está a energia do signo de Aries neste momento. Olha, que energia maravilhosa. Aqui, Sun and Stars. Sol e estrelas. Eu vejo aqui uma energia de olhar para o futuro com esperança, vocês muito iluminados também, com bastante consciência, sabendo que são co-criadores de um futuro brilhante. Vocês têm tudo o que precisam, toda a capacidade de ir além, de transcender. Então, é uma energia magnífica, signo de Aries. Aqui também pode ser uma energia romântica de alguém que está sempre de olho em você. Faça dia, faça noite, né? Faça chuva, faça sol. Aqui tem alguém que está sempre de olho em ti. Vamos ver, então, se a energia dessa carta para os arianos e arianas veio falar de paixão ou veio falar desse teu momento de expansão da consciência. Vou trazer o tradicional clássico Rider-Aid, meu primeiro tarot, eu adoro ele. Para clarificar, então, o que a carta Sun and Stars veio dizer nessa leitura. Aproveito para te convidar a conhecer o canal Orações Abençoadas. Lá tem mantra, tem Ho'oponopono, tem meditação, orações, salmos, muita coisa legal. Vem conhecer o canal Novo da Coruja, Orações Abençoadas. Se inscreve lá, para você que ainda não é inscrito ou inscrita aqui, se inscreve aqui também. Vem fazer parte dessa família, dessa egrégora de luz abençoada. Simbora, meus amores, que o tempo não para. Vamos ver o que a carta Sun and Stars veio dizer aqui nessa leitura. Gratidão. Uau! As de espadas. Nove de paus. O abençoado aqui segurando o cajado. Só na observação. Um rei de espadas. Cavaleiro de espadas. Meus amores, tem alguém aqui que quer se declarar para você, quer falar alguma verdade, quer tirar de você qualquer ideia negativa que você possa ter por essa pessoa, conclusões erradas. Pode ter havido algum mal entendido entre vocês. Alguém está decidido aqui a vir na tua direção para trazer justiça para essa situação. Então, a pessoa pensa dia e noite sobre isso. Fundo de deck. Atartou! Cavaleiro de pentáculos. É alguém que quer vir na tua direção. Vou abrir mais. Vamos ver. D pendurado. Três de copas. Seis de espadas. E o mundo é... Alguém quer te falar a verdade? A Turtle quer te falar a verdade aqui. Signo de Aries. Para quem não sabe quem é a Turtle, é uma brincadeira que a coruja faz em relação a uma carta do Tarô Zen, do Tarô do Oxo, que é uma tartaruga e o nome da carta é Slowing Down. Então, é uma energia lenta. Não é a energia do cavaleiro de espadas. É a energia oposta ao cavaleiro de espadas. É bem mais devagar. E está vendo que o cavaleiro de espadas está aqui na direção do rei de espadas. Então, alguém quer falar com esse rei de espadas ou essa pessoa quer chegar na tua com essa autoridade aqui do rei de espadas, tá? Para trazer justiça, tirar qualquer mal-entendido do caminho, qualquer obstáculo aqui, ó. Essa pessoa está decidida a te falar a verdade. Essa pessoa já pensou demais aqui. Quer uma comemoração com você. Aqui também pode ter havido desconfiança, de triângulo, desconfiança. Ou antes, essa pessoa só queria saber de festinha e não sei o quê, tá? Parece que agora não quer mais saber disso, não. Essa pessoa quer você. Eu quero um relacionamento aqui de outro nível, né? Uma outra história, algo mais profundo, algo que seja real, verdadeiro. Então, adapte. Mas essa pessoa pensou muito, pode ter se arrependido de ter ficado lá só fazendo festinha e tal, né? Porque parece que você aqui foi embora, disse tchau, tchau. Vou finalizar esse ciclo, mas essa pessoa quer voltar, quer voltar aqui, ó. Pode estar um pouco insegura ou insegura, mas está decidido aqui a resolver as coisas com você. Caso não seja uma leitura romântica, que eu também consigo ver aqui outras interpretações, está falando que você vai realmente expandir a sua consciência, a espiritualidade vai falar muito com você, tem falado já muito com você. Pode ser que você fique um pouco desconfortável quem não tem esse hábito de falar com a espiritualidade, né? De se entregar. A espiritualidade está te chamando aqui. E para quem já tem essa conexão com a espiritualidade bem desenvolvida, a espiritualidade está falando que se tem algum medo que você está sentindo, tá? Vai vir uma energia leve aqui para você. Vai vir uma energia mais agradável. Se você está apreensivo, inseguro, em relação a alguma coisa, pode ser aqui também se agarrando a uma crença limitante que você precisa soltar, né? A espiritualidade está falando. Você vai conseguir, tá? Vem comemoração aqui também, rei de espadas, trazendo a energia de Arcanjo Miguel, de Arcanjo Miguel falando, deixa aí o que tiver que ir, seja comportamento, sejam crenças, sejam coisas que não fazem com que você evolua, suba de nível, viva situações e relacionamentos mais significativos, né? A Carta do Mundo também pode falar de aprendizado, pode falar de sucesso, né? Pode falar de sucesso aqui. Então, quanto mais você desagarrar dos paradigmas, das crenças limitantes, dos preconceitos, dos medos, né? Se você tem traumas, busque curar esses traumas, sabe? Pra você ser feliz, pra você ser feliz, deixe embora o que tiver que ir e é vida nova aqui pra você, né? Você olhando aqui mais adiante, tá? Com uma nova consciência, né? Entendendo que existem mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a vossa vã filosofia. E é isso aí, né? Sempre olhar pra cima, adiante, nesse sentido. Então, parece que você vai ter aí uma mudança de algo que tava te travando. Você vai deixar ir embora, você vai entrar na energia do rei de espadas, nessa energia de comando, de autoridade. Eu que mando na minha mente, eu faço as escolhas conscientemente, né? Eu sei me posicionar. Se tiver algo dentro de mim pra curar, pra ressignificar, pra resolver, eu vou fazer. É essa energia aqui, vou deixar pra lá. O que tiver que ficar no passado, vai ficar no passado. E carta do mundo aqui, tá? Você indo em direção ao sucesso. Indo em direção ao alcance daquilo que você almeja, de quem você almeja se tornar. Ou do que você quer realizar. Uhum. É isso, então. Eu trouxe essas interpretações pra vocês, meus amores. Uma interpretação não necessariamente anula a outra. E os signos que vocês gostam? Gêmeos, Libra, Aquário, Ares, Leão, Sagitário, Escorpião, Câncer e Peixes. Muito forte aqui, signos de ar. Gêmeos, Libra e Aquário. É o mais forte aqui nessa leitura. Tá? Mas eu também tenho signos de fogo e de copas, de água. Certo? É isso, então. Amei a leitura de vocês. Desejo tudo de bom e de melhor. Pra suas vidas. Um beijo na tua alma. Fica sempre na paz e na luz. E vamos que vamos! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!